Galera, vou ressaltar que a gente está dentro do camarim do Revelação. Grupo Revelação aqui na Inópolis, a gente está dentro do camarim, dividindo o camarim com os caras, mano. Deixa eu te falar legal, eu ouço dizer assim, o Grupo Revelação, a maior banda de pagode de samba do Brasil. E eu aqui dividindo o camarim com os caras, eu vou subindo o palco com os caras, mano. Vista de frente pro mar 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 Realidade, favela pros jovens que vivem nela, a vida tem melodia, mas não pensa que é uma fé. Sinto o demônio pra ela, daí tu toma rasteira, atividade, moleque, vê se não marca bobeira. Procure outra maneira, fazer um rap e uma letra para escrever sua história. Outra coisa que tem na minha mentalidade, pra ser homem de verdade, tem que fazer o que gosta. Se dedicar com vontade Ontra escutei sabotagem, só na última vontade, vamos pedir com licença, tem outra palavra chave. Baixo de justiça na junta, fecha pra liberdade, família, aluque presente representando humildade. Vista de frente pro mar 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 Galo canta, é hora de se envolver Olha que galo cantou, o sol vai raiar E você não parou de sambar Eu sei que você é minha pior Mas entre os vizinhos já estão olhando e falando Eu sou seu homem e você é minha mulher Mas quem não chora não mama Que o nosso neném tá chorando querer mamar E você sabe muito bem que logo mais tem que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado E nem pensar em faltar Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo E depois como é que eu posso comprar Estando a perigo, novas sandálias pra você sambar Bebete, bebete Bebete, vambora, hoje está na hora Bebete, vambora, hoje está na hora Bebete, vambora, hoje está na hora Bebete, vambora Eu não consigo mais dormir a noite Nunca pensei que fosse ser assim Eu duvidado, apaixonado, totalmente acelerado E me dão tudo aqui dentro de mim E me ligo pra minha pouquidade Sua maturidade me encantou Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram De careta, de barra, de amor Eu quero toda noite, tô beijando sim Eu quero toda noite te encontrar Eu quero toda noite, tô beijando sim Eu quero toda noite, tô beijando sim Eu quero toda noite, tô beijando sim Eu vou pra colar no meu Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Obrigado.